Como é que é... Onde é que está? Luz? Luz? Para aqui. Como é que é, meus putz? Olha, não sei se vocês viram o último vídeo do XSI que eu vim cá levantar o XSI e deixar o amarelo. Vocês já estão a ouvir peças a desmontar. Deixar o amarelo porquê? Eu vou vos mostrar já como é que ele está. Oh, sou o Gonçalo. Bom dia. Já está na desmontagem. Agora perguntam a vocês, mas o que é que se passa aí com o Peugeot amarelo? Não sei. Sinceramente, não sei. O que é que acontece aqui? Eu, quando comprei o carro, o antigo dono disse-me que o carro fazia um barulhinho de tuche. Já avisei que vai dar merda isso. Efetivamente, ele fazia um barulho. Sempre andei com esse barulho e agora o carro sempre andou pouco. Comigo andou pouco. Andámos de oficina em oficina, vamos fazer a inspeção, vamos fazer a pintura, vamos ao Rosa fazer umas coisas. O carro andou muito pouco tempo. Agora que o carro já estava pintadinho, já tínhamos feito a revisão, pá, disque, essas coisas todas, eu tenho andado com o carro para ali, para ali, para aqui, para ali. Já levou umas lambras, já levou umas lambras valentes, independentemente de estar de origem, já levou umas costas. Esse barulho começou a ficar um pouco mais intenso. E eu cheguei aqui ao meu amigo Gonçalo e disse, amigo Gonçalo, está na hora da gente mudar as tuche. E o amigo Gonçalo, com todo o seu amor e carinho, recebeu o carro, começou a trabalhar nele e depois liga-me e disse, pá, Iuro, isto não me parece ser tuche. Isto não me parece ser tuche. Pá, eu como gosto, como vocês sabem, pá, o carro foi feito à pintura, foi feito à chapa, foram feitos os interiores, não faz sentido eu agora, à última hora, dar uma calinada, não é, Gonçalo? É, pois. Um carrinho todo, arranjadinho todo, com este aspecto, como vocês veem, o Gonçalo até está aqui a pôr a proteção para não arriscar a pintura. Nice! Ah, foi que a ética é a maneira, agora não vamos dar uma calinada na mecânica. O amigo Gonçalo, previamente, já desmontou aqui umas coisas e não gostámos do que vimos. Capas. Sim. Mostra lá aí as capas para a malta ver. Tem uns riscozinhos, não sei se da GoPro vocês vão entender, mas elas têm uns riscozinhos que, digamos... Esta até é que está melhor. Pois, esta até é que está melhor. Mas as da Cambota é as que estão piores. As da Cambota, estás mesmo aqui, já parece um... Não sei se vocês conseguem perceber, mas tem bastantes riscos. Portanto, o tec-tec que a gente ouvia, eventualmente pode ser tu, estarem já com um toquezinho e estarem já velhas, que vamos mudá-las na mesma, em princípio, já vamos ver o que é que vamos fazer. Mas, está aqui desgaste de capas, está aqui mais alguma coisa. Mas, pelo menos que o carro tem, acho que convém fazer-lhes, pelo menos... Está aqui mais alguma coisa. Um avaral do motor. O Gonçalo vai fazer o quê? Põe o episódio de hoje, o que é que a gente vai fazer, Gonçalo? Só para a gente saber. Vamos tirar a cabeça? E pistões. E pistões. Sim, o resto já está fora. Eu vim aqui para me dar umas tuches e este gajo é logo a... Sabe, vocês que são de... Queres ficar bem servido? Sim, eu quero. Eu sei contigo que fico. Nunca fiquei desiludido. Mas este gajo, não sei se vocês quando eram da minha... Que só vocês devem ser da minha idade. A gente via wrestling. E este gajo quando entra é assim logo à dupla patada, logo. Não há margem para dúvida. Processo um bocadinho melhor. Quando entra no ringue é logo a pé juntos. É para desmontar, é já tudo. Quer ver se é pistões? Mas pronto. Vamos ver como é que isto está. Vamos ver várias opções. Reparar este. Forjar este. Meter o motor C2. Logo se vê. Mas tem a minha opinião. Vamos ver o que é que o pessoal diz. Sim, ou então vocês digam aí nos comentários. No meu cup azul. Queres dizer azul? Sim. Temos essa opção. Temos um blocozinho C2. E aquilo andou do barrote. Quem sabe a gente não faz uma brincadeira também neste, não é? Então olha. Vocês agora vão ficar por aí. Vamos filmar aqui o Gonçalo. Para desmontar aqui a cabeça. E já vamos mostrar a coisa. O que é que está feito. Pode ser ou não? Vamos, vamos. Atenção. Vocês às vezes dizem. Ah Yuri, acha casa e tal. E depois às vezes vamos com estas. Porque não é só o achar carros. Não, tu só contas as histórias felizes. Pois, ao fim. Ao fim corre sempre tudo bem. Mas. No meio. A malta quando viu os últimos episódios. Só se lembra dos dois últimos anos. Não se lembra do início. E aquilo que tu não mostras. Pois, e há coisas que a gente. Por exemplo, estes desgastos excessivos. É da lambra que a gente. Não, essa lambra a gente não pode filmar. Estamos a falar. Este carro é de quê? Este carro é 97. É 97. Está visto quantos anos tem? Eleva a tareia. E os antigos donos. Pelo que eu soube deste carro. Já sofreu. Foram menos meidinhos que eu. Agora o carro efetivamente está com este aspecto todo pequeninho. Vai ser todo arranjadinho. Está a ser, mas. O passado dele. Deixou para sofrer. Deixou para sofrer. Mas pronto. Está para estar. Interior estão. Vamos agora fazer aqui a mecânica. Na 431. Vamos embora. Deixou para sofrer. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não, estou a tirar foto. Não, estou a dizer com a cinza. Com a cinza. Estás bem com o vizinho. Estou a virar a cinza? Não, mas está. Sim, senhora. Aqui já estamos desmontados. Já te vou chatear para a gente dar aqui o resumo. Sim, sim. E aqui das tuches. Vai ser o digno de ficar daqui para o mais gostoso. O mais gostoso. Vai não é difícil. Vai não é difícil. Vai não é difícil. Ora, já está aqui diagnosticado. Amigo Gonçalo. Olá. Como é que é? Temos aqui umas quantas coisas chatas. Sim. Não são porquê? Por os postões. O que é que tens a dizer sobre os postões? Ah pá, os postões já fazem piston slab. Que é aquele clep, clep. Bate na camisa. Que era um dos cleps que eu me queixava. Sim. Estão todos já a marcar. Eles têm aqui uns riscozinhos, não é? Sim. E já têm as camisas. Ou seja, isto é proveniente de muita porrada durante muito tempo. Também. Também. Muitos anos. Muitos anos a virar francos. Era o que a gente falou. A duidice. Exatamente. Tens aqui um desgaste de postão. Cilindro. Cilindro. O cilindro também já tem aquelas marcas de corrosão. De corrosão, sim, sim. A gente não sei se... Eu fiz takes antes, mas eu acho que... Trazi uma lanternazinha. Eu fiz uns takes, mas assim a malta vê. Exatamente. Tem ali aquela marcazinha. Estão todos assim, pronto. Da corrosão. Pronto. Aqui, postões com clep. Corresão na camisa. Clep, slep. Clep, slep. É um slep. Aqui. Capas. Chatiço também. Cambota. Capas de cambota. Chatiço. Tens todas com algum desgaste. Esta é a que está melhorzinha. Esta sim, é do meio que está melhorzinha. E esta é que está pior. Esta é que está pior, pronto. Estás cheia de cão. Cheia de cão. Riscada mesmo. Tens aqui as das bielas. Também. Com alguns riscos. As que a gente já tinha mostrado, mas pronto. Continuamos a ver. Esta tem um risco mais profundo. Não sei se consegue... Consegue? Olha aqui, cravado mesmo. Pronto. Tens mais umas quantas. Desgaste normal, mas pronto. Já que estamos a... Este está, está lá. Estamos a ver. E depois aqui temos o... O que temos o mais assustador é esta. É aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui a cama... Falta-lhe partes. Já está-lhe falta bocadinhos. E por sua vez... Espera aí. Aqui a cabeça também já... Olha aqui. Olha aqui. Já lhe falta aqui um bocadinho. Sim. E tens a parte de cima que está igual. Pronto. Está um bocadinho melhor. Está um bocadinho. Mas... Temos desgaste na cama, na cabeça, nas capas... Bomba de óleo. Na bomba de óleo. Vamos mostrar a bomba de óleo. Sim, sim, sim. Já me estava a esquecer da bomba de óleo. Temos aqui também a bomba de óleo. Já com... Pá, rejo-lhe malhas e o material que saiu lá de cima vem cá para baixo, não é? Exatamente. E que também comeu aqui a bomba de óleo. Torna aí menos eficiente. Não é que ela perca... Passando de óleo, mas... Torna aí menos eficiente. Agora perguntam vocês. Notaste alguma coisa de andamento? Não. Isto sempre adou-me bem. Apenas o barulho. Apenas ouviu o barulho. O carro andava. O carro via lá abaixo. O carro vergou o carro do gelo. Vergou o carro de rosa. Assim como está. Portanto... E não puxaste nenhum. Um bocadinho me depargavas o meu. Portanto, vocês veem que estes carros são mesmo bons. Mas, como já é conhecido aqui no meu canal, eu... Isto ia dar problemas mais tarde. Ia dar problemas mais tarde. Eu desconfiava com o Klep era tuches. Que as tuches até nem são. Até tão aparentemente boas. Mas, pá, ainda bem que a gente abriu para ver tudo. Que eu faço o conteúdo. Reconstruo tudo. Muitos dos carros eu vendo. E gosto de vender com qualidade. E as coisinhas bem feitinhas. E como deve ser. Não, a gente pegar um carro assim, dois para amanhã, dá brasa. Sim, basta tirarem uma cama para ver. Que aí, depois diga-se que, por acaso, eu podia ter vendido o carro e não saber, diga-lhe. Não sabia disto. Exatamente. Era uma coisa que a gente não está dentro de... Mas, pronto, lá está. Esta situação das camas... É pá, sim. Quando a gente falámos inicialmente para trocar tuches, íamos logo tentar. Pronto. Pronto. E a partir daí, íamos voltar para este passo que fizemos. Porque íamos ver o motor todo. Pronto. E assim, a hora já está feita. Foi exatamente ao contrário. Mas, pronto, começámos por baixo e viemos cá ter acima. E viemos cá ter acima. Pronto. Mas é o que é. Agora. Gonçalo. Diz-me. Duas opções. Não, tens mais que duas. Tenho mais que duas. Mas os principais que estão aqui na calha é reconstruir isto tudo ou arranjar um motorzinho 206 C2 saudável e meter aqui. Digam aí nos comentários quais eram as opções que vos agradam mais. A gente entra tanto... Diz que podes fazer um turbo também. Não, turbo. Não, não. Este carrinho... Pá, foi todo arranjadinho, todo assim originalzinho, todo recuperado. Vou tentar continuar a história dele. E pela primeira vez, ele ter um dono que o tratou bem. Coitado. Portanto, malta, fiquem atentos. Agora vou entrar aqui... E atenção aos carros de Skaffia, quando o pessoal vai buscar. Pois, aos carros da Skaffia. Por que é que às vezes o carro do Yuri vende de caro? Mas vão bem feitos. Olha, eu comprei este mais barato. Foi Skaffia. Foi Skaffia. Mas agora é pá. Pronto, agora vai como deve ser, não é? Sim, exatamente. Eu comprei este mais barato e olha agora. Pois, o barato sai sempre caro. Pois é. Malta, deixem aí nos comentários a vossa opinião. Se estavam à espera, se não estavam à espera. Sugestões. Vou deixar na descrição... Com o motor, com o motor. Sim. Sim, o que é que a gente faz aqui? Vou deixar também na descrição o link aqui do nosso amigo Gonçalo da 431. Se precisarem de servicinhos. Deixe não, deixe não. Não convém. Mas pronto. Fiquem atentos ao próximo episódio. E o próximo episódio, das duas uma. Ou vai ser a montar este aranjado, ou vai ser a montar um... Pois. Bom. Bom. Exatamente. Bom de vez. Vai, um grande abraço. Um grande abraço. Sigam tudo. Que isto vai acordar. Daqui uns dias, vai acordar. Tchau, tchau.